Estamos de volta e agora para aquele quadro delicioso. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, viu? Primeira vez que a Cláudia grava conosco, né? Sim. Bom, a Cláudia escolheu uma receita de patê de frango funcional de biomassa, né? Na verdade, por que você decidiu essa receita e como é que ele é funcional e por quê? Então, ela é funcional devido à biomassa, né? Que a biomassa, ela é... cozinha ela verde, né? A gente pega uma banana assim, comprada na feira mesmo, sem ser uma banana de supermercado, porque ela já é climatizada. Certo. Então, a banana verde, ela tem um amido bem resistente, porque ele não é digerido no intestino. Então, ele ajuda a microbiota intestinal, previne câncer de intestino, ajuda no bolo fecal. E ela é muito simples de fazer. Como é que é? É só cozinhar, né? Na panela de pressão. Dez minutinhos com a casca. Retira a polpa cozida, bate no lixificador e está pronto. Tá bom. Lembrando que a Cláudia, você é nutricionista voluntária do Judô de Bastos, né? Sim. Você atende na clínica... Dermoclin. Dermoclin. Em frente ao pronto-socorro. Na cidade de Bastos, ok. Bom, pra preparar é facinho, Cláudia? É muito simples, né? É só colocar duas xícaras de frango desfiado. A cenoura raladinha. Duas colheres de azeitonas. O cheiro verde também é a gosto. São temperos que dão um sabor gostoso, né? Isso. Mas, como você falou, não agrada a todo mundo, né? A maionese light, né? Uma colher de sopa. E vai... e rende, hein? Rende. E duas colheres de biomassa. Lembrando também... Aqui você usou uma banana. Aqui eu usei uma banana. Uma banana. E lembrando que a biomassa, ela também não altera sabor. Você também pode fazer várias preparações com ela, como bolo, mousse, né? Pão. Aí, aqui também, Maíta, tem um salzinho de ervas, né? Porque nutricionista não usa, né? Sazon, quinoa, essas coisas. Então, a gente usa o sal de ervas. Foi feita por mim mesma. E aqui a chia também. Que é rica em ômega 3, né? Também tem cálcio. É uma ótima fibra. Vocês usam bastante a chia, né? A gente usa muito a chia, porque ela tem muito, né, ômega 3. Então, ajuda bastante, assim, a diminuir o colesterol. Olha o tanto. Prevenir diabetes. Olha o tanto que vai dar de pâté. Você usou, pode-se dizer, uma banana, mas assim, a maionese, super pouco e o light, né? Muito pouco, é. Quer dizer, bem saudável mesmo. E é ótimo também pra pré-treino também, né? Você pode colocar numa torrada integral, num pão integral, né? Pré-treino ou no lanchinho da tarde também. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. A Cláudia trouxe um prontinho, né? Isso. Pra ser prontinho. Então agora eu vou provar. Você só comer com uma torradinha. Espero que você goste. Não, só pelo cheirinho já. Bem ao seu lado. Eu já tentei com outro lado. Ó, pra quem tá querendo perder peso, ou pelo menos manter, né? Sim. Tudo que é demais passa, né? Então por mais saudável, né, funcional, a pessoa pode consumir isso aqui em que quantidade? Olha, pode consumir umas duas colheres de sopa no dia, né? Na verdade, olha só, pra eu provar, eu passei tudo. Você viu, né? Isso, porque assim, a banana verde, né, ela tem um amido resistente, então ela não é digerida. Ela não tem carboidrato, ela tem mais fibra. Então, pra quem quer emagrecer, é uma ótima dica, porque ela vai dar mais saciedade por mais tempo. Que delícia! Muito bom! Você aí de casa, ó, se você perdeu aqui a receita, tá tudo registrado no portal do SBT Interior, ok? Bom, e pra semana que vem, qual é a receita que você tá preparando? Nós temos uma gelatina funcional, ansiolítica. Isso eu achei incrível. E termogênica. E ela vai ajudar pra quem tem problema de insônia, se for por isso. Isso, de insônia, estresse, ansiedade. E a termogênica pra quem quer perder peso também, ajudar, né, ativar a termogênica. Bom, mais uma vez então, obrigada, hein? Obrigada.